Infelizmente, o Brasil e o mundo tiveram grandes perdas com o coronavírus. Muitos foram os famosos. Confira então 5 famosos que perderam a vida para o coronavírus. Fala galera, vamos começar esse triste vídeo, por que não, com a perda do ator Mark Brum. Ele faleceu aos 69 anos de idade, dia 25 de março de 2020. Ele ficou famoso no mundo inteiro após sua participação nos anos 80 no filme Crocodilo Dandy. Ele fez muitas séries americanas, filmes e atuou muito na Broadway, em Nova York. Ele é considerado um dos grandes atores no hall da fama dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, teve o Daniel Azulay, que foi um dos maiores artistas plásticos desenhistas da história do nosso país. Ele faleceu dia 27 de março, aos 72 anos. Ele tinha um câncer, leucemia e aí contraiu o coronavírus, acabou não resistindo. Muitos artistas lamentaram e lamentam até hoje a perda do grande desenhista da turma do Lambi Lambi, que ficou famosa na TV. Mais um nome, o baiano Emicido Mel. Ele era conhecido na Bahia, super famoso, faleceu dia 15 de abril, aos 28 anos de idade. Ele era do grupo de risco, era obeso. Ele e a esposa contraíram a doença. Ela se salvou, deu tudo certo, mas ele, infelizmente, vai deixar uma legião de fãs, não só na Bahia, como muita gente já o conhecia em todo o Brasil. Infelizmente, triste perda. Outro grande nome é um dos maiores compositores da música brasileira, Aldir Blanc, compositor de O Bêbado e A Equilibrista. Várias outras músicas, como A Viagem, do Roupa Nova. Ele faleceu dia 4 de maio, aos 73 anos. Muita, mas muita gente da MPB lamentou essa triste perda para a nossa música e para a nossa cultura brasileira. Deixar muita saudade. O último nome dessa lista de hoje é a atriz Deslucide, que faleceu aos 90 anos. Ela estreou no rádio aos 6 anos, declamando poema. Passou pela TV Rio, TV Tupi. Fez programa durante 46 anos no rádio. Foi deputada, vereadora e deixou uma legião de fãs. Trabalhou até os 85 anos de idade, fazendo sua última participação na novela Os Homens São de Martes, na TV Globo. Deixa realmente muita saudade a Deslucide. Na verdade, todos os outros, todos os anônimos, todos os famosos, deixam muita saudade. E aproveita o vídeo para pedir. Se puder, fique em casa, usem máscara. Não vamos perder só famosos, vamos perder anônimos. Depende de cada um de nós usarmos a consciência e fazer com que essa doença não nos faça perder ainda mais pessoas. Toda a vida, toda pessoa famosa ou anônima tem valor. Curte, comenta, proclama social. Tchau, tchau.